Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre cinco sinais que teu deserto está se acabando, está chegando ao fim. O teu deserto já está terminando, né? Chega de luta, né? Chega de provações. Então preste atenção nesses cinco sinais que o teu deserto está chegando ao fim. Eu lembro que quando eu estava no deserto, quando o meu deserto estava chegando ao fim, eu também tive alguns desses sinais que eu vou lhe dizer agora. Mas antes disso, eu preciso ler um texto da palavra de Deus para abençoar a sua vida, a sua família. Abençoar esse canal e esse conteúdo. Livro de Isaías, capítulo 60, verso 1 e verso 2, que diz assim. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória severá sobre ti. Olha que palavra gloriosa, levanta-te, resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Meu Deus do céu, preste atenção nesses cinco sinais que o teu deserto está se acabando, está chegando ao fim. Oh, glória a Deus, né? Quem quer ficar no deserto para sempre? Ninguém, não é verdade? O primeiro sinal que o teu deserto está chegando ao fim é quando você começa a ter sonhos proféticos. Isso é fato. Eu também, quando eu estava na prova no deserto, incrível, Deus começou a me dar sonhos proféticos mesmo. E eu comecei a ter sonhos proféticos. Sonhei com bebê, sonhei com bananas maduras, sonhei com uvas, sonhei com frutas maduras, sonhei com água limpa, sonhei com mesa cheia de comida. Oh, eram só sonhos proféticos e maravilhosos. E realmente, depois desses sonhos que estava revelando que o meu deserto estava chegando ao fim, realmente, o meu deserto chegou ao fim mesmo. Está tendo sonhos proféticos? Esse é o primeiro sinal que o teu deserto está chegando ao fim. O segundo sinal que revela que o teu deserto está chegando ao fim é quando você sente uma confiança muito grande. Você acorda com aquela esperança, com aquela confiança, com aquela fé extraordinária. Você acorda com aquele ânimo e algo dentro de você diz que as coisas vão mudar. Algo dentro de você, você sente aquela coisa forte dizendo a tua vida vai mudar. E você percebe isso no seu ânimo, na sua esperança, você começa a perceber algo grande que realmente você vai sair daquela prova. Esse é o segundo sinal que o teu deserto está chegando ao fim. O terceiro sinal, meu Deus, esse terceiro sinal aqui é forte, viu? Esse terceiro sinal revela que o teu deserto está chegando ao fim. Mas antes de eu dar esse terceiro sinal, eu preciso pedir a você, se inscreva nesse canal, comente aí quais são as suas experiências, o que você está passando aí no teu deserto aí, né? E compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. Não se esqueça de dar o joinha aí, ó. Clique no joinha aí. Você vai estar abençoando esse canal e Deus vai abençoar você. O terceiro sinal que revela que o teu deserto, ó, já está se acabando, já está chegando ao fim. É quando você nota que a luta está muito grande. Notou que a luta cresceu demais, está grande demais e que você já não aguenta mais, vai ter certeza. É que o teu deserto está chegando ao fim. Lembra de Moisés, quando estava com o povo do Egito, estava diante do Mar Vermelho. Atrás a luta cresceu, porque estava vindo o faraó e o exército de faraó para matar o povo de Deus. A luta cresceu tanto ali, aí Deus disse, Moisés, toca no mar, tocou ali o Mar Vermelho, se abriu. E o povo de Deus passou e Deus deu um grande livramento. E aquele deserto, aquela prova, acabou ali. Porque os egípcios, o exército de faraó, queria destruir o povo de Deus. E aquela prova de destruição, acabou. Eles entraram em outra página, em outra história de bênçãos, né? Então, quando a luta está muito grande, quando a luta cresce, quando parece que você já não tem mais saída, é só ficar firme, porque revela que o teu deserto está chegando ao fim. Tem pessoas que parecem que estão no fundo do poço e não conseguem sair. Tem pessoas que olham para a direita, olham para a esquerda, olham para a frente, olham para todo lado e não vê saída. É porque a luta aumentou, a luta está grande. Não se preocupe, fica firme. Porque esse é o terceiro sinal que revela que o teu deserto já está chegando ao fim. Já vai se acabar. Aconteceu comigo também. E aconteceu com vários homens e mulheres de Deus. Até nos dias de hoje também. Quando a luta ficou muito grande, aí o deserto acabou, né? Glória a Deus. O quarto sinal que revela que o teu deserto está chegando ao fim, é quando Deus começa a usar profetas para falar com você. Deus, ele começa a usar pastores, irmãos, irmãs, pastoras, para falar com você. Olha, aguenta firme. Deus é contigo. Atualmente você está chegando. E quando também você ouve mensagem, aquela mensagem, aquela pregação fala com você. Ou quando você ouve aquele louvor e aquele louvor fala com você, sob prova, sob luta que já está passando. É Deus falando com você através dos seus profetas, dos seus vasos, que realmente o teu deserto está chegando ao fim. E isso é fato. Deus começa a falar mesmo quando o teu deserto está chegando ao fim. Esse é o quarto sinal. É, ó, as coisas de Deus são impressionantes, viu? A tua prova vai passar. O teu deserto já está chegando ao fim, viu? O quinto sinal, ó, esse quinto sinal aqui é forte. O quinto sinal de que o teu deserto está chegando ao fim é que você sente vontade de buscar mais a Deus. Você sente vontade de ouvir mais a palavra de Deus. Você sente vontade de orar, de fazer campanhas, congregar. Você tem vontade de se aproximar de Deus, de ter comunhão com Deus, que você começa a fazer até campanhas. Esse é o quinto sinal que o teu deserto já está chegando ao fim. É impressionante o que nós sentimos quando o deserto está chegando ao fim. Deus, ele te levanta até para orar na madrugada. Deus começa a usar irmãos e irmãs para te chamar para campanhas nos lares. Deus usa obreiros, obreiras para te convidar para tal culto, para tal evangelismo. E você sente aquela vontade de ir, aquela vontade de clamar. Você é renovado espiritualmente. É impressionante. Vem aquele renovo, vem aquela glória, vem aquele poder. Começa a vir aquela unção e você começa a buscar mais, buscar, buscar, buscar. Esse é o quinto sinal de que o teu deserto está chegando ao fim. E realmente, quando acontece isso, as bênçãos, elas começam a chegar. E aquelas coisas ruins, aqueles momentos ruins, aquelas brigas no casamento, na família, porta fechada, começam a se abrir. Olha, parece que o caminho abre. É impressionante. Parece que o caminho abre. Você sabe aquele tempo em que está tão ruim que até as oportunidades fogem de você. Você não tem oportunidade sobre nada e para nada. Mas quando você começa a sentir o quinto sinal de você buscar a Deus, clamar a Deus, orar, jejuar, esse é o quinto sinal que revela que o teu deserto está acabando. E as coisas começam a se achegar. As coisas começam a melhorar. Melhorar. Começam a dar certo. É impressionante que tudo muda. Ó, começa a ter uma transformação da água para o vinho. O quinto sinal é impressionante. Se você está tendo ou já teve um desses cinco sinais que eu acabei de falar, então o teu deserto está chegando ao fim. Só você continuar na presença de Deus, continuar clamando, não desista. Não desista, porque esses sinais é para nos dar coragem e esperança, porque a bênção já está chegando. Tem muitas pessoas que a bênção está chegando e desistem e param de buscar a Deus. Aí a tua bênção vai se atrasar mais ainda. Mas se você já sentiu na sua vida um desses cinco sinais, é porque o teu deserto já está se acabando. Deus abençoa. Se inscreva nesse canal. Fique na paz com o Senhor Jesus.